Prefeito Zaldemir, qual a sua expectativa para a festa de hoje? Expectativa extremamente otimista sobre todos os aspectos. Dado o entusiasmo, a euforia, a alegria do povo que contamina a cada um que está perto de você. Sem dúvida de onde essa festa do carnaval é, sem dúvida, o maior carnaval da Paraíba. Cajazeiras tem essa referência e feita de forma organizada, com planejamento, cuidando do erário público, com absoluta transparência. E parece que o prefeito Zaldemir fez uma parceria com Deus. Chuva boa nesse momento. Mas é lógico, eu, tudo o que faço, não é inspiração pessoal minha, é inspiração de Deus. Ele que comanda, eu sou um instrumento dele. Tudo o que eu fiz em Cajazeiras foi exatamente através dele, através da sua sabedoria, através da sua misericórdia, da sua generosidade, principalmente comigo. Tudo o que eu tenho de iniciativa, que é criada, é trazida dele. Por isso que, graças a Deus, a gente tem tido sucesso aqui em Cajazeiras. O fortalecimento de todas as políticas, de todas as ações que foram ensinadas ao entusiasmo. A TV Sertão andou no meio do povo e viu a alegria do povo. O povo já está dizendo, você é atrás do chameguro. Já está garantido. Vai ser o maior chamegão desse ano, vai ser exatamente o chameguro. Já estou com 500 mil reais guardado por chameguro. Zaldemir, prefeito, meu amigo, muita felicidade que você continue trabalhando firme por esse povo, que tanto merece e que está sempre do seu lado. Parabéns mais uma vez. Por isso, eu digo a você que acredito no povo de Cajazeiras. Quando eu fui eleito, em 2016, eu fui eleito contra tudo e contra todos. Governo, rei, governador, prefeito, todas as lideranças políticas, Ninguém acreditava na minha eleição e eu ganhei, sabe por quê? Porque eu prestei serviço para a sociedade. Eu não sei, eu prestei serviço para fulano, para comer, pelo fato de ser vereador, de ser governador, de ser presidente. Não, trabalhei com o povo de Cajazeiras, de ser vereador, de ser vereador, de ser vereador, de ser vereador, de ser vereador. A minha prestação, que é agora, e além da minha prestação. Eu digo a vocês, que vocês se dão a retrospectiva. Há 30 anos passados, 30 anos, os gestores passaram somados e fizeram 30% no campo de 28 anos. E nós vamos retornar de 1,5% concluir o nosso mandato com obra do século. A unidade avançada de 1,5%, a usina de tratamento de resíduos sólidos transformada em energia e cai combustível no investimento de 43 milhões de reais. CDI, a unidade, os pavimentados, cemitérios, habitação. É isso que, naturalmente, o povo vai reconhecer, se Deus quiser, o carnaval do ano de 2, e nós estamos aqui, sob o comando de Neguinho do Mondreano.